Gente que coopera, cresce! Esse é o slogan do Cicred, que está presente também no Show Rural 2015. Eu vou conversar com o Gilson, que vai falar um pouco mais pra gente sobre linha de crédito. O agricultor que vem pra cá e quer fazer um financiamento, comprar uma máquina, o que ele pode esperar e o que ele vai ter de bom aqui no Cicred? Nós estamos aqui com um stand bem próximo ao centro da feira aqui, esperando o nosso produtor, nosso associado, que se interessar por alguma máquina, algum equipamento. Então, nós estamos aqui com a equipe toda preparada pra atender o nosso associado aqui. Ele pode passar em qualquer revenda que ele encontre aqui, o item, o bem que ele queira financiar. Ele vem aqui até o Cicred e nós vamos com todo o prazer protocolar a proposta dele aqui de financiamento. Nós temos aí diversas linhas de financiamento com recursos do BNDES, que são as linhas mais apropriadas hoje por torrural, no que diz respeito à taxa de juros e prazos. Portanto, são linhas que se adequam perfeitamente à necessidade do nosso associado. Não tem desculpa pra ir pra casa do show rural sem fazer um investimento, sem adquirir um equipamento? Não, de forma alguma. Aqui nós estamos pra atender o associado. Nós estamos colocando 25% a mais de recursos em relação ao show rural do ano passado, justamente olhando a expectativa de que o nosso associado possa se interessar por algum bem, possa renovar, de repente, o seu maquinário, ou enfim, a sua atividade. E pra isso nós estamos aqui dispostos a atendê-lo. Muito obrigada pelas suas informações e a TV Tarobá no Show Rural 2015. Tchau. Tchau.